Móveis de altíssima qualidade com designs diferenciados você encontra aqui na Móveis de Trento, no Shopping Dom Pedro, em Campinas. E na de Trento você vai comprar direto do fabricante. Então os preços são muito bons, o pagamento é facilitado, pode parcelar tudo em até 15 vezes. E mais, tudo sob medida pra você, de acordo com os seus espaços, as suas necessidades, uma grande variedade de estofados, diversas opções de cores, tecidos, modelos, retráteis reclináveis, com todo o conforto que você e sua família merecem, salas de jantar também belíssimas, 4 lugares, 6 lugares, 8 lugares, tem também racks e homes, enfim, tenho certeza que você vai adorar a Móveis de Trento, aqui no Shopping Dom Pedro, na entrada das Pedras, em Campinas. Você, que deseja o melhor pra sua casa, toda essa beleza, esse bom gosto e essa qualidade, você encontra aqui na Móveis de Trento. Faça uma visita, você vai amar a loja Móveis de Trento.